E o candidato republicano Donald Trump participou de um comício na Carolina do Norte, o primeiro ato de campanha ao ar livre desde que sofreu uma tentativa de assassinato em julho. O republicano Donald Trump atacou a democrata Kamala Harris no primeiro comício ao ar livre desde a tentativa de assassinato em julho. Trump falou aos eleitores na Carolina do Norte. O republicano de 78 anos prometeu que fará com que o país volte a ser forte e grande. Ela destruirá nosso país assim como destruiu São Francisco, assim como destruiu a Califórnia. Com a vitória de Trump, teremos novamente a maior economia da história. Faremos coisas que nos tornarão tão grandes, tão rápido. Vamos trazê-la de volta. Vamos tornar a América forte novamente. Vamos tornar a América grande novamente. As medidas de segurança foram reforçadas para o evento. O republicano foi protegido por uma estrutura de vidro blindado. O serviço secreto recomendou que Trump deixasse de participar de atos públicos ao ar livre. Acostumado a multidões, ele vinha fazendo comícios em locais fechados. E nós temos isso. Tchau.